O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, definiu o cronograma do Censo da Educação Superior 2022. A coleta dos dados começa em 2 de fevereiro e vai até 23 de junho de 2023. As informações devem ser declaradas pelo representante legal da instituição de ensino e pelo recenseador institucional. Os procedimentos deverão ser realizados pelo sistema Sensup, por todas as instituições federais, estaduais, municipais, privadas ou especiais que ofertam cursos de graduação e sequenciais de formação específica. Entre 1º e 16 de junho de 2023, o INEP verificará em loco ou por videoconferência a procedência dos dados declarados. Já os ajustes das informações deverão ser feitos até o dia 23 de junho. A divulgação dos resultados finais da pesquisa está prevista para 19 de setembro de 2023. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.